Música É isso mesmo, começando mais um TVD Rural, hoje eu recebo em nossos estúdios Martinho Copani, ele que é psicultor aqui em nossa cidade de Mococa. Copani, é um prazer falar com você mais uma vez. E hoje nós vamos falar justamente desse assunto. Como fica o cenário do agro agora após eleições. Copani, me fala uma coisa, qual que é a sua visão nessa questão, principalmente na psicultura? Então, Brenda, nós estamos passando por um momento pós-eleição, aguardando o desdobramento dos fatos. O setor produtivo, eles sofrem muito no país, o setor produtivo carrega o país nas costas. E a gente é a mola que faz tudo acontecer. E nós, nos últimos anos, sofremos muito carregando um estado muito pesado. E isso tem chegado nas pessoas através do que a gente tem assistido nos últimos meses, o grande debate de que a comida ficou cara. Por que a comida ficou cara? Porque nossos insumos ficaram muito caros, a estrutura produtiva ficou muito difícil. Isso vem do desmonte, falta de infraestrutura do país, de décadas. Isso vem se repercutindo. E a gente assiste algumas coisas que assustam tanto o setor produtivo como as pessoas lá na ponta. É caro para produzir e caro para consumir. Nós temos um país maravilhoso, mais de 200 milhões de pessoas querendo consumir, muita gente querendo produzir, inclusive o pescado. Um trabalho que a gente vem fazendo incessante para melhorar a estrutura produtiva do pescado. E aí vem um estado pesado, inchado, que acaba não deixando isso acontecer. O consumo per capita do peixe, por exemplo, é um consumo baixíssimo. A gente poderia estar consumindo muito mais. As pessoas lá na ponta sentem isso, o pescado acaba sendo caro. Mas é caro por quê? Porque dentro do conceito de cadeia produtiva, o produto sai lá no produtor a um custo de 5, 6 reais de custo. E muitas vezes chega na mesa da pessoa a 30, 60. E aí não é a estrutura produtiva, porque tem quem ganha, quem transporta, quem comercializa. Tem toda uma estrutura produtiva para isso. Mas por que chega nisso tudo? Porque é o peso do estado. E aí a gente está assistindo esse momento, as manifestações. As pessoas que transportam, que produzem, estão realmente muito preocupadas com o que está acontecendo no país nesse momento. Realmente. Nesse domingo a gente acompanhou, nós brasileiros fomos às urnas. E o presidente Lula venceu com 50,9% dos votos em cima de Jair Bolsonaro. E há quem diga, Copani, que o Lula é um presidente que não apoia o setor. Qual que é a sua visão sobre essa questão, como político e também como produtor? Eu acho que a política está muito distante da realidade do setor produtivo. Sempre teve. O que o setor produtivo precisa é clareza, transparência. E eu volto a reafirmar que não podemos ficar carregando um estado nas costas. Esse estado é ineficiente. E é o que a gente já viu agora, nas primeiras declarações desse governo que querem votar. É o que deixa o setor produtivo muito chateado. Já anunciaram o aumento de ministérios. Puxa vida, né? Vamos carregar essa estrutura de novo. Já anunciando alianças políticas daquelas perversas que a gente não gosta. O setor produtivo repudia isso tudo. Então, assim, mal ganhou, já começa esse tipo de mensagem que a gente tanto lutou para sair disso. O setor produtivo quer uma administração técnica, com ministérios técnicos, com gente capacitada. Não só lá em Brasília, como aqui em São Paulo também. E vamos exigir isso do Tartx, apesar que já é uma linha dele, né? Eu, como presidente do PL, a gente apoia isso porque não dá mais. É uma lamentação de ver a dificuldade de se produzir e lá na ponta as pessoas não vão consumir. Eu dou um exemplo muito simplório, que é uma pizza. Você vai consumir uma pizza hoje de 40, 50, 60 reais. Muitas vezes é uma diária de um cidadão na área rural ou em outro serviço. E aí você fala o seguinte, você falou, o cidadão que fez a pizza está ganhando muito dinheiro. Vai lá vender uma pizza para ver como é que é a dificuldade, o custo que o Estado impõe no cidadão. Então, está tudo fora de ordem. O peso para quem produz, investe, trabalha é gigantesco. E a dificuldade para quem consome é assustadora. Que país é esse, né? Então, nós, assim, como produtor, eu vejo que esses governos que passaram, nos últimos 30 anos, tiveram totalmente desalinhados com o setor produtivo, totalmente. E não é só recurso. A gente precisa de recurso porque, Brenda, eu vejo você, parabéns no programa que você tem no setor rural. Nós temos coisas ou situações específicas do nosso setor que são intrínsecas do que a gente faz. Por exemplo, nós semeamos, colocamos muita grana debaixo da terra para plantar. E, às vezes, você fica ali quatro, cinco meses, chove, praga, doença, ou chove demais, ou chove de menos. O risco de se produzir é gigantesco. E nós estamos assistindo à importância de se produzir alimento. A produção de alimento, tanto para o benefício do nosso país, como a estratégia do mundo, é um negócio assustador. Então, nós precisamos de recurso. O grau de endividamento hoje no setor rural é grande. Porque os produtores, eu lembro muito bem do meu pai, muita gente da cidade conhecida, nós plantávamos algodão. Tomava uma pancada, tomava um prejuízo por algum problema no ano, no ano que vem voltava a plantar. Tomava no outro ano, no ano que vem vai dar essa fé que move a agricultura, que é que é muito importante. Mas nós precisamos de amparo. Nós ficamos há 30 anos, hoje até hoje nós não produzimos adubos no Brasil. Nós não temos uma reserva de potássio. A indústria química, que é importante para o setor de produção de alimento, está localizada na Ásia. Que maluquice é essa de governos destruir o parque industrial nosso? E aí o dólar sobe, sobe aos indústrias. Por esses tempos, o herbicida chegou a custar herbicidas que se pagava R$ 600, R$ 400, saltou para R$ 2 mil. Isso é um exemplo simplório, um herbicida mais comum. Então quem paga isso? O produtor. Corre o risco, paga caro, hipoteca a sua casa, corre o risco de perder seu patrimônio para produzir alimento. Então é algo muito fora. E o alimento, na hora que chega na mesa das pessoas, chega caro. Então nós estamos assistindo a carne cara, ou mesmo os outros itens. Por uma questão de desarranjo na economia, e não é desse momento. É um perfil de 30 anos. Como não se planta e se colhe em um dia e nem em uma semana, são meses, são safras que se faz isso. A projeção da estrutura produtiva de um país é feita assim também. Ela se prevê em décadas. A gente tem que estar olhando lá na frente. E infelizmente não olharam para ele. Realmente, a gente acompanhou o preço dos fertilizantes, que foi às alturas com a recente guerra que aconteceu na Ucrânia. Os produtores sofreram no bolso. E a gente sabe, Copani, que o agro é a máquina que movimenta o mundo. E hoje o produtor não aguenta mais pisar em casca de ovos. O agro, além de uma segurança alimentar, além de importância na economia, além de ser todo um contexto, o agro tem uma... Por falta de alimentos, países perderam guerras. A produção de alimento é uma estratégia de guerra. Então, a importância de se produzir alimentos, se preservar esse setor para o país, é algo assim de primeira ordem. Então, e nós estamos pagando, nós estamos carregando nas costas algo que o setor não precisava carregar. E pior, Brenda, o que eu falo muito, dispara um peso na cadeia de produção, na cadeia produtiva, que vai se transformando numa situação caótica. E a gente, o mundo em todo, as pessoas que estão na ponta precisam entender, o mundo todo vê o Brasil, principalmente a Europa e os Estados Unidos, com grande concorrente na produção de alimento. A Europa, por exemplo, se pinta de boazinha, a Europa se faz todo, o Macron aí, o presidente francês, se faz todo de bonzinho em relação à Amazônia. Só que eles proíbem a importação nossa de pescado. Não importa, porque criam uma série de regras, que na verdade a gente sabe que são manobras para que não destrua a capacidade do setor produtivo dele. Ele é uma defesa do setor produtivo. E aí vem com ideologias que a gente sabe que precisa preservar a Amazônia, nós sabemos, não é só a Amazônia não, aliás, as matas aqui de Mococa também. Nós precisamos de uma preservação porque nós precisamos de água, nós precisamos das florestas. Isso faz parte da discussão do dia a dia. Agora, não com ideologias ou com revés que governos estão fazendo para se defender, defender o seu setor. O setor produtivo da Europa, principalmente, são extremamente organizados para que não entrem produtos do Brasil. Então, o mundo todo tem esse viés e essa preocupação com o Brasil. O Brasil pode crescer, mas crescer no ritmo que eles querem. Nós precisamos e merecemos crescer no ritmo que nós vamos desenhar para o nosso futuro e da nossa nação. Então, esse arranjo precisa de políticas, não é política de amiguinho. Políticas disso. Quem é o Brasil? O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Vamos produzir, preservamos sim. Na região amazônica, 80% da área que você compra, você não pode desmatar. Você só desmata 20%. E aí cria essa discussão toda. Você imagina, você compra uma área, 80% você não pode fazer nada. E o produtor lá faz isso. Há casos e casos, não tenha dúvida. Como todas as regras, tudo que se constrói, há situações. Mas esse tipo de governo que está entrando aqui, cria uma situação que não é bem assim. E aí a gente fica muito revoltado e assiste todo o que está acontecendo no país. E mais, Brenda, falando de alimento também, falando de agricultura. Já essa semana, o presidente da Argentina já veio aqui, já foi visitado. A Argentina está num caos. E aí vem aqui para o Brasil para pegar o seu dinheiro que é preciso para fazer infraestrutura aqui. Será que é para levar para lá? Então a gente fica vendo toda essa situação como o setor produtivo. Eu como, além de ser presidente do partido, como um líder em diversas áreas no setor produtivo, eu repudio muito tudo isso. Nós não aguentamos carregar mais esse estado pesado nas costas. Essa é a mensagem que a gente deu, continua falando e vai continuar sempre levando essa mensagem. Não conseguimos, não suportamos mais isso. Certo. Companhia, outra questão que tem gerado polêmica em nosso país, nesses últimos dois dias, a paralisação dos caminhoneiros. Qual que é a sua análise sobre isso? A gente sabe que Mococa também foi afetada. A gente acompanha hoje na reportagem da Michele, a SP340, que está tomada por caminhão. Então, é um sentimento que não tem uma liderança, não tem uma. É um sentimento natural de quem paga um diesel caro. E todo mundo hoje, graças a Deus, em função da internet, nós sabemos de fato por que nós estamos pagando um diesel. Houve um desmonte na estrutura produtiva e refina do petróleo do país. E nós estamos pagando por uma corrupção exacerbada. Estamos pagando agora. E o caminhoneiro está no limite. Aí ele está enxergando, o caminhoneiro e o setor produtivo estão enxergando que algo que era para melhorar, será que vai voltar? Essa é a indignação de todo mundo. E aí houve uma paralisação, está havendo uma paralisação, no país, em grande parte, principalmente nas regiões produtoras. Você pode analisar que as regiões que mais produzem, que mais tem movimentação, são as regiões que mais estão mostrando indignações. Por quê? Porque paga caro para produzir. Nenhum país sério no mundo faz isso com o seu setor produtivo. Setor produtivo, ele é tratado como um tesouro. Como é tratado como um tesouro? O consumo por parte das populações, as pessoas consumirem bem, consumir um alimento bom. Isso é saúde nas pessoas, isso é qualidade de vida. Qualquer país sério quer que as pessoas consomem. Agora nós assistimos no Brasil um Estado que não deixa as pessoas consumirem bem e do outro lado não deixa a atividade produtiva produzir de forma harmoniosa. E aí um Estado fica no meio e nós sustentando tudo isso. Então, Brenda, é um movimento que a gente tem que, a gente se forma, de coração está apoiando, não vejo uma liderança de um ou de outro. A gente vê um trabalho em conjunto da sociedade, os caminhoneiros e pessoas comerciantes levando alimento para os caminhoneiros. Muito bonito, um ato bonito, não tão pacífico. E vamos ver qual vai ser o desdobramento nos próximos dias. Mas aí cabe a gente aguardar o que vai acontecer. Com certeza nós vamos acompanhar os próximos passos dessa manifestação. Companhia, para a gente encerrar, como que você vê a questão do ex-presidente, em presidente até dezembro, Jair Bolsonaro não ter se pronunciado após o domingo, o segundo turno das eleições? A gente sabe, pelo menos o que a gente assistiu nos últimos quatro anos, o sistema é muito pesado, né? E eu tenho colocado isso nas redes sociais. Infelizmente, nós aqui na ponta não temos noção do que foi feito com o Brasil nos últimos anos. Há um sistema muito pesado e é essa indignação nossa. Nós carregamos esse sistema nas costas, então os pormenores a gente não sabe o que está acontecendo. Também ficamos apreensivos aqui, aguardando um pronunciamento, porque é o que se faz necessário. Mas o que nos resta é aguardar. Sabemos de que algo pode vir, né? E nós não temos informação de nada. E o que nós estamos apoiando, no caso dos caminhoneiros, a gente está apoiando no sentido de levar comida, né? Levar um café, um pão, dando um apoio, como outros comerciantes na cidade. Aí é uma questão até humanitária, né? O pessoal está precisando e a gente está apoiando. É isso aí, Copone, agradeço pela sua presença em nossos estúdios. Eu gostaria que você deixasse um recado para a nossa população mocoquense, enfim, todos os telespectadores que acompanharam a nossa entrevista. Olha, o que a gente espera, principalmente numa cidade como a nossa, e eu tenho falado muito sobre isso, eu espero que esse próximo congresso mude esse modelo que a gente tem de legislação. Nossa cidade, nossa região, nosso estado, são regiões muito produtivas. Nós produzimos muita riqueza. E grande parte dessa riqueza vai para São Paulo e vai para Brasília e não volta. Nós precisamos de uma mudança muito grande e muito rápida nesse modelo. Os municípios que geram riqueza é onde as famílias vivem, então o dinheiro precisa ficar ali. Nós precisamos mudar esse modelo, isso cabe ao Congresso mudar esse modelo de normas de impostos, do modelo como é distribuído, e cada município passar a produzir mais. Porque nós estamos vendo assim, municípios e regiões produtivas como a nossa, trabalham, contribuem com impostos e acabam se cansando com isso, e tem outras regiões que não têm essa capacidade de produção ou não têm interesse em produzir e é beneficiado por um estado. Então isso é questão de um arranjo. Então a mensagem que eu finalizo é, vamos continuar mostrando que esse caminho é o caminho, não só nessa questão, como na questão produtiva, Brenda. Eu sou do agro, sei da importância e da responsabilidade do agronegócio, também sou comerciante, também sou industrial, conhecemos todas essas cadeias produtivas, e o que a gente leva para você que nos acompanha é que temos duas coisas que são fantásticas no Brasil. Mais de 200 milhões de pessoas para consumir e uma capacidade de produção gigantesca. Mas o estado não pode continuar fazendo o que está fazendo, ficar no meio de nós, de um lado tirando a nossa riqueza e do outro lado oprimindo a população, não deixando a população ter condições de poder aquisitivo. Obrigado. Com certeza, eu que agradeço, Copane. Eu acho que é isso que a população espera, que uma quebra nessa guerra partidária e alguém que lute realmente pelo nosso país, que é isso que a gente quer, um país melhor. E esse foi mais um TV da Rural, aqui pelo TV de Notícias. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto